Um coração saudável bate entre 60 a 90 vezes por minuto em pessoas adultas de forma ritmada, contraindo e relaxando. Quando esse ritmo é alterado, ele fica desordenado, mais lento ou mais acelerado e o quadro é chamado de arritmia cardíaca. No vídeo de hoje você vai saber tudo sobre arritmia cardíaca, seus tipos, gravidades, causas e até mesmo sintomas. Então já curte aqui esse vídeo e se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e quer continuar aprendendo com a gente todos os dias. Aproveita que você já tá nesse embalo e ativa as notificações para ficar aí por dentro dos nossos conteúdos e diários. O nosso coração tem uma coisa chamada marca passo natural e ele é o nosso inusual, que é de onde nascem os disparos elétricos que comandam os batimentos do nosso coração de uma forma regular e é por esse motivo que o coração aí tem uma batida rítmica. Quando a arritmia acontece, é quando justamente esses disparos elétricos ficam desordenados, alterando o ritmo dos batimentos cardíacos. Assim como as arritmias podem causar alguns problemas de saúde, elas também podem ser um sinal de alguma doença, como hipertensão e insuficiência cardíaca ou até mesmo um hábito, né, como o consumo excessivo de cafeína e tabagismo que pode estar te levando a isso. Existem vários fatores de risco para as arritmias, como o tabagismo, sedentarismo, obesidade, diabetes, sobrepeso, apneia do sono, ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, problemas na tireoide, estresse, ansiedade e predisposição genética. Além disso, elas também estão associadas ao envelhecimento e as doenças cardíacas. As palpitações são um dos sintomas mais conhecidos das arritmias, porém não é o principal, tá, pessoal? Os sintomas mais comuns podem vir, né, ficar ir e vindo repetidamente. Isso também inclui tonturas e desmaios. Também pode acontecer uma queda da pressão, um cansaço fácil, uma sensação de fraqueza, falta de ar, enjôos, dor no peito, mal-estar, palidez e até mesmo uma impressão de que o seu coração pulou uma batida. Quando a arritmia é acompanhada de uma compressão, um aperto no peito ou uma perda de consciência, aí o paciente tem que ser encaminhado o quanto antes para um pronto-socorro, já que ele está com sintomas graves e isso pode estar associado a infarto do miocárdio. As arritmias podem ser divididas em taquiarritmias, que é quando o coração bate mais acelerado, em bradiarritmias, que é quando ele bate mais lento, né, bradi bate mais lento e é um pouco mais irregular, também com pulsação irregular, podendo causar aí morte cardíaca súbita e também no caso de arritmias cardíacas malignas. Já as arritmias benignas podem provocar sintomas desconfortáveis, porém não vai apresentar aí nenhum risco à vida. O tipo mais comum de arritmia é a fibrilação atrial, que é a segunda maior causa de mortes no mundo, matando mais que o câncer. Ela é causada quando os estímulos elétricos que fazem o músculo cardíaco bater ficam muito desorganizados e muito rápidos, fazendo com que o coração ele tenda a ficar fibrilar. Então ele vai ficar tremendo. A arritmia sinusal é um tipo de arritmia muito frequente em jovens e crianças. Ela é benigna e geralmente não precisa de tratamentos, entre outros. E sim, gente, a ansiedade pode causar arritmia. A arritmia cardíaca emocional acontece aí quando fortes emoções provocam alterações nos batimentos cardíacos. Geralmente aí é passageiro, tá? Nem sempre a arritmia é sinal de problema. Geralmente ela ocorre assim de maneira leve, ocasionalmente. Porém, quando elas se instalam por muito tempo, isso pode comprometer o bombeamento do sangue para o corpo ou até mesmo levar a uma falência cardíaca. Por isso, pode ser fatal, levando aí o coração a colapsar, provocando uma morte súbita. Normalmente as arritmias cardíacas desaparecem quando os fatores desencadeantes são excluídos, como o tabagismo ou o consumo de cafeína, ou até mesmo quando você diminui o estresse emocional e tem um controle das suas emoções, que estavam descontroladas e acabavam causando alterações nos batimentos cardíacos. A maioria das arritmias tem cura, graças a Deus, e muitos tipos podem ser controlados com o tratamento correto. Bom, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, compartilha com seus amigos e não esquece de deixar um comentário, tá ok? Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!